E nas fases mais complicadas, nas fases em que é mais difícil gerir a tua existência, então não há nada a que te pegues, a que te agarres para que te dê algum ânimo, é mesmo um estado permanente? Sim, neste momento não. Tenho este projeto, estou a desenvolver, mas fora isso não tenho interesse por nada. Vivo numa bolha em que só os meus pensamentos e a parte negativa da vida existe. E a primeira vez que te apresentaram uma possível medicação, ficaste expectante, ficaste com esperança que isso te fosse resolver ou já aí também não estavas com muita esperança? Nessa altura sim, porque como eu não conhecia a área da saúde mental, não conhecia mesmo, Fico sempre com a esperança que a medicação fosse resolver de alguma forma os meus problemas. Mas o problema é que a medicação não faz tudo. Se não tivermos certos comportamentos, ou se tivermos energia para fazer alguma coisa que melhore essa situação, a medicação pode aliviar os sintomas, mas não corrija o problema. Posso? Tu achas que o problema é interior ou exterior? Interior. Interior. O problema é interior. interior. Mas e a tua circunstância? Achas que não tem nada que pese na tua avaliação? Ah, claramente. Como eu vivo só dentro da minha cabeça e os estímulos externos não provocam qualquer emoção ou sentimento, eu vivo só dentro dessa bolha. E mesmo que uma pessoa queira mostrar algo positivo, para mim é difícil porque dentro da minha cabeça é distorcido. Tu há pouco falaste, tens consciência de quando é que começou? A sério, sim. E tu tens algum nome para isso? Eu tenho um nome, para mim é Rutura. Eu me chamo de Rutura. Sim, penso que sim. Foi um acumular de coisas desde a infância até aquele momento. Naquele momento o meu cérebro já não aguentava mais. Algum dia tentaste suicídio? Sim. Várias vezes. Com medicação. Ok. Uma vez foi mais sério porque fiquei a dormir durante dois dias seguidos. mas não acordei. E quando acordei, para além de estar, sei que é um bocado forte dizer isto, mas fiquei desiludido por não ter conseguido. Mas ainda continuas a pensar, esse sentimento ainda continua, a desilusão ou já ultrapassaste isto? Já ultrapassei, sim. Mas ultrapassaste isto como um caso resolvido ou substituíste por outro método de pensamento? Foi tentar encontrar alguma coisa que trouxe por menos um momento de felicidade. Visto que aquilo não resolveu e depois comecei... Quer dizer, tive um momento, cerca de três anos, em que passei um mês em que todos os dias, a toda hora, estava a planear alguma forma de acabar com a minha vida. Mas a partir desse momento nunca mais. Tentei procurar alternativas para... E foi aí que te surgiu a ideia de caminhar ou foi antes? Não, eu já caminhava antes. Nesse momento, a ideia que eu tive foi procurar comunidades que vivem de uma forma diferente. A experimentar e resultou, no tempo em que estive lá, os meus níveis de ansiedade baixaram e senti-me bem lá. Quando saí de lá e voltei à realidade é que tudo veio à tona outra vez. Mas, a partir desse mês que eu disse anteriormente, nunca mais coloquei a possibilidade de cometer suicídio. E a cena de caminhar, o projeto... Fala mais do projeto que tu tens em mim. O projeto consiste em, basicamente, pegar numa mão com as coisas que preciso e caminhar... O primeiro objetivo é caminhar para Portugal. Conhecer os trídeos. Conhecer novas pessoas pelas pequenas aldeias que existem. Tentar ganhar novas conexões. E sinto que isso me vai ajudar porque vai me libertar. O momento em que eu vou estar a caminhar e a falar com essas pessoas vai... O meu foco não vai tanto para o que vai dentro da minha cabeça, mas para o momento. Tu sentes-te desencontrado de ti próprio ou sentes-te desencontrado no mundo? Do mundo... Assim, não sinto que... Que me consiga integrar nas coisas normais da vida. Amizades, novas amizades... Trabalho... Mesmo os estudos estão a ir um pouco... E nessas comunidades que conheceste e onde te sentias melhor... Consegues identificar duas ou três coisas que contribuíam para te sentires melhor? A interiajuda... O facto de... De ser um... Um projeto... Em que... Não me sentia confortável, mas aos poucos fui ganhando esse conforto. A parte da meditação... Também tinha a parte da meditação que era muito interessante. O viver da natureza... O facto de... Por exemplo... Cada pessoa... Tinha um dia para cozinhar para as restas pessoas... Era muito interessante. Então sentias ali um apoio... Havia um apoio invisível entre todos? Sim... Sim... Era... Se calhar é isso que te faltou... E te falar nisso... Dos técnicos de saúde mental com quem te foste cruzando... Achas que houve esse apoio? Achas que além da medicação foste recebendo indicações suficientes para te ajudar? Sim... 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 Sinto que... Tentaram me ajudar... Eu é que não... Não sei qual é a razão... Não conseguia pôr as coisas em prática... Muitas vezes... Eu esforçava-me... Por isso é que... Ingressei no ensino superior... Depois não fui com o mestrado... Mas... Sinto sempre que estou em um piloto automático... Faço as coisas... Não por prazer... Mas é... Uma espécie de ter que fazer... Para não desiludir outras pessoas... Não faço as coisas... Muito por mim... Mas é para não desiludir... Não sei... Uma... Uma decepção para a família... Se tivesses... Se tu tivesses a possibilidade de dizeres aquilo que gostavas de ser e fazer... Já e agora... O que é que tu dirias? Se te perguntassem isso... Sabendo que a priori... Irias ser concretizado... Explorar muito... Explorar o material... Mas de que forma? E como é que tu irias transmitir a exploração? Por vídeo? Por foto? Por alguma expressão? Ou só para ti? Ambos... Fotos e vídeos... Eu faço isso... Escrita, não? Sim... Aos poucos... Não é... Não é o meu forte a escrita... Mas... Escreverá algumas coisas que me passam pela cabeça... Mas... Não é o meu forte... Mas... Com certeza... Ia... Desenvolver essa qualidade... Passa mais... A tua expressão... Então passa mais para o vídeo e foto? Talvez no início... Depois... Penso que iria conseguir... Ou pelo menos... Sei lá... Partilhar um pouco da história... Dos... Dos... Dos sítios por onde passam... Ou... Talvez... Perguntar às pessoas... Daquelas... Das terras... Para onde ele passasse... Como é que era a vida há anos... Como é que... Como é que as coisas foram desenvolvendo... Tens religião? Ou acreditas em Deus? Ou alguma coisa? Não... Não... Estes agnóstico ateu? Ateu... Ok... E não... Nem em cenas de energia... Cósmica? Também não... Não... E não tens interesse nenhum... Por esse tipo de abordagem... Dessa literatura... Essa... Exaltação do espírito? Como estou na área da biologia... Muito... Mas há biólogos que acreditam em Deus... Sim... Mas... A minha maneira de pensar é muito... Não lógica... Mas como as coisas acontecem... De forma... Sem ser... Ou energias... Claro que o nosso corpo... Produz energia... E... Absorbe energia... Mas... Não... Nesse... Nesse... Tipo... É tão... Quase... É como os mecanismos do corpo... Ou de... Ou de... Qualquer organismo que exista nela... É mais por aí... Que eu... Que eu penso... A minha... A minha maneira de pensar é essa... Gostas de filosofia? A minha experiência com filosofia nunca foi muito rana... No secundário foi muito... Eu acho também... Por força dessas circunstâncias... Também já me estava a viver uma boa fase... Por isso... Não... Não me interessei muito... Pelaquela disciplina... Eu digo isto porque... Já estou a ser tratado de uma depressão... Também já... Já... Já tentei o suicídio... Já o considerei... Já enamorei muito essa ideia... Ahm... 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 Ela não passa... Não... Aquilo que acontece é que tu consegues relativizá-la melhor... Pronto... E a depressão também parece-me que é um estado... Que quando se... Manifesta... Torna-se permanente... É o que eu acredito... A única coisa que muda é a forma como tu sabes lidar com isso... Sim... Eu parece-me que... Cresci... Foi dois de crescimento... Foi o que parece que foi... Ahm... Digo foi porque agora estou a atravessar uma fase fixe da vida... E... Antes fazia um exercício que era... Quando as coisas boas me aconteciam... Eu precavia-me... Ficava com o pé atrás que era para não ter que... Ficar feliz... Depois ficar triste... E então geria a cena... Ficando numa mediana de... Felicidade... Medíocre... Pronto... Então... Agora... É tipo... Viver o presente... Aqueles... 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 Viver a vida... Que é o que ele quer fazer com as campeadas... Viver o momento... É por aí... É por aí... Simplificar as coisas... Eu gostava que tu fizesses uma apresentação do teu projeto como se fosse uma cena de marketing Para acompanhar a tua... Campanha de crowdfunding... Se achou... Se fosse assim uma coisa... Ele ao bocadito já falou um bocadito mas... Podes tentar... Pegar outra vez na CD... E... Esticá-la um bocadinho... Imagina que é um pitch... E tens que apresentar a ideia em 30 segundos... Mas isso para ele é difícil... Resumires... Pois imagino que sim... Mas... Tenta-se... O meu... O meu nome é Ruben... Vivo com depressão à... Ia ser idade há... Cerca de 15 anos... E que idade tens Ruben? 31... Ok... Como não conseguia ultrapassar estes problemas através da... Através da... Das terapias... Psicologia... Psiquiatria... Então... Surgiu este projeto há cerca de 6 meses... Começou a surgir na minha cabeça... Pegar numa coisa que eu gosto... Que é... Descaminhados... Que... Porque... Me fazem... Libertar um pouco... Um pouco de mim mesmo... E... Utilizar isso como... Como forma de... Uma nova terapia para mim... Tanto o convívio com as pessoas... Tanto o convívio com as pessoas... Como... Como o convívio com a natureza... Para isso... Como... Equipamentos... Essas coisas todas que são necessárias para a caminhada... Eu decidi iniciar um crowdfunding... Para me poder ajudar durante esse percurso... Tanto em termos de alimentação... Ou... Coisas básicas... E assim... O primeiro objectivo é... Explorar os trilhos de Portugal... Não tenho uma data... Para terminar o projeto definida... Explorar os trilhos... Como já disse... Conhecer... Não as pessoas... Dos locais onde vou passar... Mais tarde... Começar a... A partilhar... Algumas coisas... Que possam interessar... As pessoas... Não só fotografias... Como vídeos... Mas também... Alguma informação sobre os locais... Ou... Alguma informação sobre... As pessoas que vivem nesses locais... Como que... Que pudessem uma grande ajuda... Para... Conhecer a história... E... Como é que essa... E como é que essa... Como é que essa... Como é que essas caminhadas... Me estão a... 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 A libertar-me um pouco... Eu penso que... É... Basicamente... É isto assim... De forma recebida... Então... Se tivesse que dar um nome ao projeto... Como é que lhe chamaria? É... É... Ultrapassar as barreiras da minha mente... Penso que é... Que é... Que é isso... É o nome do projeto... E quanto... E qual é o... Quanto é que estás a revir... No teu objectivo final do crowdfunding? Cinco mil euros... E achas que chega? Aquilo bem... Eu posso ajustar... Caso necessito... Eu posso ir ajustando... Ao longo do percurso... Eu vou... Claro que há... 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 Há várias... Aplicações... Como... Várias... Alternativas... Como... Couchsurfing... Que podem ajudar... A poupar o banheiro... Ou... Mesmo... Por exemplo... Too good to go... Que é... Onde despadiçar... Comida... Ou mesmo... Encontrar... Locais onde... Troquem... Trabalho... Por comida... E... Alojamento Em si é uma plataforma... Que faz... É o UF... O UF... Com dois nãos... Ok... Tá bem... Também há o Worldpackers... Mas isso aí acho que é diferente... Então, também precisas que te ajudem a encontrar plataformas para esses fins também, certo? Sim, já me partilharam algumas. E se te surgisse a meio do projeto uma pessoa ou várias pessoas que te quisessem acompanhar, que estivessem na mesma circunstância que tu, que estavas dessa companhia, ou preferes ir num modo mais solitário explorar? Aceitaria. Reveste, então, na ideia de fazer a terapia em conjunto. Surgir essa possibilidade. Eu acho que se as pessoas estão a passar por dificuldades semelhantes às minhas, acho que não havia nenhuma razão para rejeitar. Acho que era algo muito bom. E ia-me ajudar também. Veja, lá está, conhecer novas pessoas. E saber que as estou a ajudar de alguma forma, isso seria gratificante. Se tu queres deixar mais uma mensagem, eu me coloquei. Tens que apoiar aqui. Oh Ruben, eu por mim acho que está bom. Eu não tenho mais dúvidas. E tu? Eu já conheço, estou a tentar perceber, é assim, numa perspectiva, que quem está de fora, falta acrescentar uma coisa que ajude a entormar com a ideia. Estava aqui a tentar perceber, a tentar pensar. Uma pergunta para realçar. Como é que ele, quando vai, ele já fez caminhadas e já faz. Como é que ele se sente no final das caminhadas? Se calhar pode ser mesmo isso. O que é que tu notas no final de uma caminhada? Sinto, como não, como sim, focar noutras partes do corpo ou mesmo nas coisas que me rodeiam. Sinto-me um, não sinto tanta sobrecarga mental. E o cansaço também ajuda, é sinal que o cansaço físico também ajuda a focar a mente para outras partes do corpo. E é bom. Não me libero tanto dentro da minha cabeça. Não, podem visitar as minhas... Ah, essa mensagem final, exato, exato. As minhas redes sociais, no Instagram, Rubano Fonseca 456, é o meu nome do usuário. E tem lá os links para as outras redes sociais na biografia. Caso estejam interessados em ajudar neste projeto, podem sempre visitar essa página e seguir. Para mais... Estou sempre a partilhar imagens de caminhadas que já fiz. Estou sempre a partir de caminhadas que já fiz. Obrigado.